Música Ele é o Davi Arce de Bela Vista, Sul, Sul, Mato Grossense Aí a bordo da palavra, a puta é daqui de paixão na disputa final do Cuchano Ele senta, vai começando a disputa final, a puta é palavra, é palavra daqui de paixão Davi É você pra parar, volta, volta, volta Davi, volta Davi É persistente acudindo e pegando ele lá Amor eterno, tu me curaste, carinho eterno Eu, o gênio do céu, o Davi veio pra fazer o número em Alta Alegre Todas as noites o trem complicou e zangou pro lado dele E hoje na disputa final não foi diferente, olha que judiação lá no telão 7.7, observe, ele vai ensaiar por tudo ou nada, tá mais em quinto lugar de nota Com a parada a menos, o animal vai fazendo aquele zing-zaga, e ali ele desce Ele colocou garra, ele tentou, só que aí chegou a hora que ele viu que não dava mais Ele colocou a mão na rédea e o cronome travou em 7.75 O Nino veio pra escrever história no rodeio brasileiro Ele é ali de Santópolis, toca a P.I. O Patrick Nascimento Esse cara monta em touros e também monta em cavalos O Patrick Nascimento tá no jeito, vai a bordo da Cidade Alerta Presta atenção nessa putra aqui, é Cidade Alerta É daqui de paixão, saiu guardada aqui, paradinha pulando a calçada É pra outra, é puladeira, é pra parar, bate palmas, é modalidade Coutinho voltou acima da média em 2016 É o rodeio do cutiano voltando em grande estilo em Alta Alegre A cada pulo alto desse animal, é o esforço que essa comissão fez O nosso presidente Carlinhos, pra trazer um rodeio de qualidade do cutiano Olha só o trabalho desse animal, o trabalho desse cowboy durante os 8 segundos Esforiando o animal, levantando a galera Vamos ver os números Seguro! Uma salva de palmas ao Patrick, meu guerreiro 88 pontos e meio, é o líder Aí, bora! Ele é o Carlos Zubinício, os campos de sacra em São Paulo Vai a bordo de um bom animal, é cavalo, caribida, marca 70 do Adalto Maso E aí, Adalto Maso, insistiu, perseverou Está de volta o cutiano na querida Alta Alegre Vamos levar na Lusiana também Só brincadeira Ele é o Carlos Zubinício, os abortos do cavalo, o caribe É cavalo do Adalto Maso, começando a disputa final pra ele Guardou a tosa e pulou Cumprido, esticado, é clássica Ele não sai do cutiano, é sair da canção, assistência médica São as crises de amor Carlos Zubinício, tudo bem aí? Ó, eu vou te falar Montar em cavalo tem que ter sangue frio Eugênio, o que será que passa na cabeça de um guerreiro desse A hora que o trem começa a encolher lá, ó E vai pro lado da cerca É complicado Pega de novo, careca, pra gente Desde o começo O que é uma montaria clássica? Observe que o tempo inteiro Usando o termo certo Ele está com a bunda colada no arreio Ele está sentado no arreio Não deixa o animal tomar ele E ele vai fazendo o trabalho de espora O animal o tempo inteiro na mesma constância de pulos E lá no final, na hora que chega na cerca Ele vai falar, ai meu Deus, aqui não E ali ele bateu Só entortou o dourado dele Mas ele já estava de pé Vamos ver os números No sistema de imagens 84 pontos 3.5 E já no primeiro pulo ali, ó Olha como o animal exige do cowboy Ele sai um pouco atrasado na sequência, ó Ele não consegue ficar Equilibrar os oito segundos Desce animal pulador Sem nota Você não vai esquecer Você não vai esquecer Tchau!